Hoje é o dia do desafio. Este ano, Votoporanga disputa com a cidade de Camacuã, no Rio Grande do Sul. Termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe A e cerca de 70 mil veículos. Esta é a frota de Votoporanga, que hoje possui quase um carro por habitante. Quinta-feira, 29 de maio, o TVU Jornal está no ar. Boa tarde. Susto na região central de Votoporanga. Uma vidraça do prédio da Associação Comercial ameaçou despencar. A rua Pernambuco teve que ser interditada. Funcionários de um escritório no último andar do prédio da CV levaram um grande susto por volta do meio-dia. Eles tentavam abrir a vidraça quando uma rajada de vento quase derrubou a peça de vidro, de uma altura de mais de 30 metros. Os bombeiros foram acionados e como havia risco de queda, o trânsito de veículos na rua Pernambuco teve que ser interrompido pela PM, no cruzamento com a rua Santa Catarina. Quem passou pelo local se assustou com a movimentação. Após 15 minutos, a situação foi controlada pelos bombeiros. Eles abriram a ventarola lá para a corrente de ar e no que ele abriu, ela desprendeu de uma trava e veio a onda de vento, ela torceu e ela ficou dependurada. Mas não caiu nada não, nenhum vidro, nem nada não. A gente orientou o pessoal da sala, de várias salas, para que não fizesse a abertura dos vidros. Devido a esse vento estar um pouquinho forte, eles podem estar fazendo isso aí novamente, estar torcendo. O trânsito ficou interditado por 30 minutos. E duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motos no centro. O acidente foi na rotatória da rua São Paulo com a rua Tocantins. De acordo com o condutor de uma das motos, ele seguia na rua São Paulo, no sentido centro-bairro, quando bateu na outra moto que estava na rua Tocantins. Com o impacto, duas pessoas ficaram levemente feridas e precisaram ser socorridas pelo SAMU. O trânsito ficou lento por aproximadamente meia hora. A polícia militar esteve no local. As causas do acidente ainda serão apuradas. As vítimas passam bem. 70 mil veículos. Esta é a frota de Votuporanga, que hoje possui quase um carro por habitante. É fácil achar motoristas reclamando do trânsito. Em cinco anos, a prefeitura já instalou mais de 30 semáforos na cidade. A frota existente em Votuporanga chega quase a 70 mil veículos divididos entre carros, motocicletas e motonetas, segundo o Departamento Nacional de Trânsito. O que para a cidade, que tem cerca de 84 mil habitantes, chegaria perto de um veículo por morador. Está muito fácil fazer uma compra de um veículo, de uma moto, facilitou bastante e as pessoas têm aderido, principalmente em número de motos. Tanto é que a quantidade de acidentes em Votuporanga, mais ou menos 90% tem sempre um envolvimento de uma moto nos acidentes também. Em cinco anos, cerca de 30 semáforos foram colocados nas ruas de Votuporanga, onde tinha o maior número de acidentes de trânsito. Outra alternativa foram os radares fixos e móveis e as lombadas eletrônicas, que depois que foram colocadas em funcionamento, diminuíram cerca de 30% o número de acidentes de trânsito na cidade. Mesmo com a implantação de semáforos e lombadas eletrônicas, a população denomina o trânsito de Votuporanga como um verdadeiro caos. Principalmente no cruzamento da avenida Emílio Arroio Hernandes com a avenida José Marão Filho, onde os motoristas esperam o sinal vermelho por 46 segundos para terem apenas 16 segundos para seguirem no sinal verde. O trânsito é muito ruim, é muito fluxo, aqui tinha que ter outra via para a gente poder seguir para o Pouso Bom ou subir também lá para o centro. Tem jeito de andar, é um empurrando o outro, você está vendo o que é aqui, e para um lado você vai e para o outro lado você não vai. Você quer ver? Olha lá para você ver, olha o sinaleiro como é que é. E o semáforo o senhor acha que demora muito? Demais, principalmente desse lado aqui. É complicado, está muito congestionado, tem que pôr mais semáforo, o pessoal tem que ser mais educado. Demorado, nesse horário de pico agora é muito demorado. Segundo o secretário municipal de trânsito de Votuporanga, o órgão vem trabalhando para melhorar o trânsito na cidade. Nós estamos criando várias alternativas, a colocação de semáforos para poder ir em pontos, em cruzamentos, que existiam um grande número de acidentes, locais extremamente perigosos, já houve mortes inclusive, que é o caso ali da Rua Paraíba. Outras questões também, sendo repintado o solo, pintura de solo em Votuporanga também, em vários trechos, onde vai ser levado para toda a cidade também. Reemplacamento, a unificação de sentidos, onde locais de sentido mão dupla, nós estamos passando para sentido único, locais que realmente precisavam. Pontos exatamente perigosos, que com isso, entre outras alternativas, radares também, nós vamos conseguir, sem dúvida, diminuir. E se compararmos a frota atual de Votuporanga com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 7% no número de veículos. Já se compararmos com o ano de 2003, o aumento foi de aproximadamente 104%, ou seja, dobrou o número de veículos em 10 anos. Atualmente, Votuporanga possui mais carros por habitante que a média do estado de São Paulo e do Brasil. Aqui, são 1,22 habitantes por carro. A média estadual é de 1,74 habitantes por carro. E a média do Brasil é de 2,45 habitantes por carro. Ou seja, Votuporanga possui mais que o dobro de carros da média nacional. E falando em trânsito, as mudanças na avenida Emílio Arroia Hernandes, no bairro Pozo Bom, seguem sem solução. Há menos de um mês, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança instalou os semáforos no cruzamento com as ruas João Antônio Escabim e Haroldo Pimenta Menite. Mas a mudança gerou reclamações e o semáforo foi desligado temporariamente. A reclamação começou quando os motoristas que seguiam no sentido centro-bairro buscavam acesso ao interior daquele supermercado. Houve congestionamento e muita confusão. Para este empresário, as mudanças também afetaram os pedestres, principalmente os moradores do Parque das Nações. Nós temos alguns agravantes aqui que seriam as soluções para isso daí. O acesso ao supermercado por parte dos pedestres e as ruas, o principal acesso ao Parque das Nações, principalmente por conta dos pedestres, por conta das creches, das escolas aqui atrás do supermercado. Então a rua na lateral do supermercado é de grande acesso por conta dos pedestres. Ele destaca que a avenida é importante para a região norte da cidade, que precisa de adequações. Que precisava ser tomado alguma atitude com isso, sim, mas com um estudo mais adequado com relação a isso aí. Este outro empresário e vereador aguarda melhorias na avenida. Nós temos aqui no horário de pico, na parte da manhã, no horário de almoço e à tarde, não tem como as pessoas atravessarem. Nós temos aqui o supermercado Santa Cruz, Banco do Brasil, o Correio. E temos também várias pessoas, avós, os pais, que vão levar as crianças até aqui no Parque das Nações, nas escolas, nas creches. E não tem como atravessar. Em nota, a Secretaria de Trânsito de Votiporanga disse que ainda está estudando algumas medidas para serem implantadas no local. E as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista, você acompanha agora, no Região em Um Minuto. O vento forte e a chuva de granizo destruíram a estrutura de metal de um prédio em Auriflama. Um poste também foi arrastado e deixou vários bairros sem energia elétrica. Uma mulher ficou levemente ferida e foi levada ao pronto-socorro. Um estudante de 14 anos foi flagrado pela polícia militar com 34 pedras de crack em Fernandópolis. Ele foi flagrado comercializando a droga em um bar. O menor infrator foi conduzido ao plantão, onde foi liberado ao responsável após o registro da ocorrência. Três pessoas da mesma família se queimaram durante um churrasco em Arasatuba. Um homem teria colocado álcool na churrasqueira, causando explosão e queimaduras. Familiares e vizinhos acionaram o corpo de bombeiros e o SAMU. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa. E termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe A. Votoporanga atingiu a meta com 89%. A meta do governo era 80%. Beatriz Buozzi tem as informações. Além de imunizar contra a gripe H1N1, a campanha quer proteger a população contra outros dois tipos de vírus, H3N2 e a gripe comum. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a responsável pelo setor de imunização, Daniele Fortili. Daniele, a Votoporanga já atingiu a porcentagem? Atingimos. Chegamos aos 89%. E a meta estipulada pelo Ministério é 80%. E qual o grupo que teve maior participação? Tivemos maior adesão dos trabalhadores da área da saúde, com 103%, e as puérperas, que são as mulheres pós-parto, 99%. Crianças, nós chegamos a 88%, gestante 85% e o idoso 86%. Quem não se vacinou ainda desse grupo, pode se vacinar ainda? Dá tempo? Pode, ainda dá tempo. A gente ainda está tendo a vacina nas unidades de saúde e na Secretaria Municipal da Saúde. Quem ainda não se vacinou pode estar procurando a unidade mais próxima para se vacinar. E até hoje é que horário? Até às 17 horas. Muito obrigada pelas informações. E quem tiver alguma dúvida, é só ligar no telefone 3405-9787. Então, reforçando, a campanha vai até às 5 da tarde. Já na próxima sexta-feira, termina a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. Todo rebanho de gado do Estado deverá ser vacinado. Beatriz Boaz. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o assistente agropecuário, Gustavo Scursoni. Gustavo, qual a quantidade de rebanho que já foi vacinado? Hoje está em torno de 60% do rebanho vacinado. E qual o rebanho que pode ser vacinado? O rebanho que pode ser vacinado são os bovinos e bubalinos de até 2 anos de idade. E até que data que o produtor tem para vacinar? Bom, a data para vacinação é até dia 31 de maio. E a entrega da declaração é até dia 7 de junho. E caso ele não vacine, tem alguma multa? Tem, tem as sanções. Se não vacinar dentro do prazo de maio, do mês de maio, a sanção é de 5 festes por cabeça, que vai gerar em torno de R$ 97 por animal. E para mais informações, tem algum site, algum telefone? Tem, tem um site da Defesa Agropecuária, que é o www.cda.sp.gov.br. E o nosso telefone também é à disposição, que é o 1734216646. E com essas medidas, São Paulo completa 10 anos sem registrar um único caso de afitosa. Em novembro do ano passado, 99,6% do rebanho paulista, que hoje é de 13 milhões e 500 mil cabeças de gado, foi imunizado. Recorde no índice de vacinação. E no próximo bloco, alunos do curso de tecnologia da Unifev participaram da primeira mostra de trabalhos científicos. Os detalhes, já já! Enem 2013, termina hoje o prazo para candidatos não isentos do Enem, pagarem a taxa de R$ 35,00. Tem direito à isenção os alunos que vão concluir o ensino médio em escola pública e os candidatos com renda familiar per capita, igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Quase 8 milhões de estudantes se inscreveram neste ano no Enem. Previsão do tempo. A quarta-feira terá áreas de instabilidade que provocam mais chuvas no sudeste. Chove a qualquer hora do dia no interior de São Paulo. Há risco de chuva forte. Em Votoporanga, as temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Alunos do curso de tecnologia da Unifev participaram da primeira mostra de trabalhos científicos. A primeira edição da mostra de trabalhos científicos de tecnologias faz parte das atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2013. Todos os alunos dos seis períodos dos cursos de tecnologia da Unifev apresentaram a parte teórica e a prática de cada trabalho, tornando a mostra mais interessante. O foco deles é o mercado de trabalho. Então, no caso dos cursos ligados à produção que a gente tem aqui, o foco é o trabalho dentro de indústrias de produção. Então, na verdade, a ideia desse projeto foi inserir a pesquisa para esses alunos e mostrar para eles que depois de um curso de tecnologia eles podem atuar também na área acadêmica, depois de um mestrado e doutorado. Os trabalhos são ecléticos, com produções desde segurança e fundição, a logística e gestão de projetos à simulação industrial. Adriel cursa o sexto período de fabricação mecânica e explica sobre o tema escolhido pelo grupo dele. A gente desenvolveu o projeto de uma bronzina, que ela é usada em equipamento rodante, em eixo, bielas, virabrequim de carro, roscas, todo material metal que gera atrito, que gera calor, é importante o uso do bronze, porque o bronze é um bom material entre o atrito, ele dissipa bem o calor e se ele receber um tratamento poroso na superfície dele, ele até gera uma boa lubrificação. Glauber é do quinto período de tecnologia em gestão e produção industrial. O grupo dele optou por demonstrar métodos e estratégias para satisfazer e fidelizar clientes estudando preferências das classes A, B e C. Porque hoje, no mercado consumidor, há muitos produtos com qualidade similar, novidades e inovações. O mercado hoje exige isso por ter um cliente mais exigente. Então a gente resolveu levantar esse ponto para a produção e preocupar que ele tem um cliente que vai ser destinado a esse produto que ele está produzindo. Também aluno do quinto período de tecnologia em gestão e produção industrial, a Djaruri integrou o grupo que falou sobre sustentabilidade e demonstrou para os presentes quais as vantagens de construir utilizando tijolos ecológicos. Primeiramente, nós pensamos em um meio sustentável, é o que mais está sendo falado no Brasil. Então a nossa preocupação realmente era falar da área da construção civil, que tem um déficit habitacional, segundo um estudo nosso. Então nós propomos o estudo do tijolo ecológico por ser sustentável e mais viável. Ele é mais barato para se fazer, ele tem menos tempo de produção. Com temas voltados a novidades e atualidades das tecnologias, a primeira edição chamou a atenção de todos que passaram pelo pátio da cidade universitária. Paulo Rogério é coordenador do curso de tecnologia em fabricação mecânica e diz ter se surpreendido com o trabalho de todos os grupos. Tudo aqui tem a sua prática, tem o seu produto, como vocês puderam ver, relacionados ao artigo, relacionados à teoria, à pesquisa, para ter a inovação tecnológica, tanto na prática, quanto documentada, através de um artigo. A primeira amostra de trabalhos científicos terminou ontem. E hoje é o dia do desafio. Este ano, Votuporanga disputa com a cidade de Camacuã, no Rio Grande do Sul. O dia do desafio tem como objetivo incentivar a prática de atividade física, onde duas cidades competem entre si. Hoje, desde as 5 horas da manhã, centenas de pessoas deixaram o friozinho de lado para praticar alguma atividade física. Votuporanga amanheceu hoje no clima do dia do desafio. Em vários locais da cidade, pessoas de todas as idades se reuniram para praticar alguma atividade física. O dia do desafio foi criado no Canadá, visando a prática de atividades físicas e os benefícios para a saúde. Logo cedo, alunos e funcionários da Casa da Criança mexeram o esqueleto ao som de música. O dia do desafio foi criado para estimular a prática da atividade física. E para as crianças, não só para as crianças, mas para todo mundo, mas para as crianças que vão conseguir chegar no seu ápice, do seu desenvolvimento em torno de musculação, de músculos, de crescimento, chegar no seu ápice. E, o mais importante, dominar a coordenação motora. Depois, foi a vez de alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, mostrarem muita animação. Eles participaram da atividade física e ajudaram Votuporanga na disputa do dia do desafio. Para esse professor de educação física, os exercícios só trazem benefícios. O desenvolvimento tanto na sala de aula quanto na vida cotidiana deles, desenvolve bem a parte motora, a parte psíquica e até mesmo o comportamento geral entre o social. Então, é muito importante. No Colégio Unifev, 500 pessoas, entre alunos, professores e colaboradores, se reuniram na quadra em atividade com bastante alegria. O desafio se agrega no sentido não só da atividade física, como também reunir um grupo de pessoas, um grupo de pessoas de velhas idades, etnias, enfim, para realizar uma atividade mutuamente. Dentro da educação física, nós chamamos isso de cooperação, o cooperativismo. Quando eu faço uma atividade mútua, onde muitas pessoas participam juntas, todas com um objetivo em comum, eu trabalho a cooperação. E no mundo atualmente, nós precisamos hoje de cooperação, precisamos proporcionar meios de fazer com que as pessoas interajam umas com as outras em atividades mútuas. Os alunos gostaram da atividade e entenderam a importância da prática de atividades físicas. É muito divertido, porque ensina várias pessoas, como fazer o dia a dia delas, como ser saudável, assim, turmar com várias pessoas de atenção, a conhecer melhoras pessoas do dia a dia. Eu achei muito bem fazer isso, porque aí tem mais disciplina e tudo. É até bom. E é divertido. É divertido muito. O Dia do Desafio é uma campanha de incentivo à prática de atividade física. Neste ano, Potoporanga compete com a cidade de Camaracuã, no Rio Grande do Sul. No Complexo Mário Covas, a organizadora do Dia do Desafio comandou aulas de hidroginástica e convidou toda a população para outras atividades. Então, hoje nós temos inúmeras atividades agendadas no decorrer do dia, entre clubes, academias, escolas, a Secretaria de Esportes com todas as suas modalidades esportivas. E aí, lembrando o pessoal da importância da prática da atividade física. Façam convite para a população, então, de estar participando. Então, quem quiser registrar sua participação, não precisa ter alocado exclusivamente em um grupo de prática, pode ser feito sozinho. E deixar o convite, que o encerramento é às 19 horas com a bicicletada, que vai sair lá da São Bento. Então, para todo mundo convidado. Quem fizer alguma atividade física, deve ligar no CSU para entrar na disputa. O telefone é o 3426-1200. E a gente fica por aqui. Para rever as principais reportagens desta edição, basta entrar no nosso site, tvunifev.com.br. Amanhã, Jociano Garofola apresenta o TVU Jornal. Eu volto na sexta. Uma boa tarde para você. Jociano Garofola apresenta o TVU Jornal. 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 E aí